Fala aí, bonitonas e bonitões, nós estamos aqui nesse momento, vamos fazer no banco de trás com ele, Ítalo Fernandes, vem com a gente. Fala aí, bonitonas e bonitões, nós estamos aqui nesse momento com ele, Ítalo Fernandes. Meu nome é? Vou tomar uma. Vou tomar uma. Você não toma uma, cara? Apaga um bebo. Então aí, como você gravar uma música? Vou tomar uma. Você acredita no negócio desse? Vou tomar uma. É só mais uma. Ah, eu não bebo por vários fatores. Um que mais me pega mesmo é a academia, né? Academia. Então acaba que... Por conta da academia você não bebe. Não bebo também, por conta de pessoal mesmo, não gosto mesmo de bebida alcool. Nenhum tipo de bebida? Nenhum tipo de bebida. Nada que tenha álcool. Olha aí, o cara grava a música então. Vamos tomar uma. Convido todo mundo a tomar uma aí. Eu deixo todo mundo bebo. Beba. Eu já sou meio idoso já no normal. De nascença, não sei se eu botar aqui, toque isso. É nóis, então estamos jogando. É isso aí. Se eu beber, rapaz, eu acabo no mundo. É, acabou tudo. Fiquei bêbado poucas vezes na minha vida. Antes de eu começar a treinar. Isso que eu ia perguntar agora. Cara, você aprontou alguma coisa bêbado e por isso que você cortou a taxa, né? Não, já, já. Pra você ter ideia. Talvez eu fui lá pra uma balada, cara. E eu bebi... Eu bebi tanto, mas tanto, que eu tirei a roupa. Nem de se ver. Olha a louca. Você ficou pelado, velho. Fiquei pelado. Puta, que pariu. Eu era o único louco fazendo pirulicóptero lá, velho. Nossa, você tem que entender. Esse negócio de pirulicóptero. Vamos falar também aqui um pouquinho sobre esse negócio de pirulicóptero aí, tá? Senhor, mano. Você ficou pelado lá, cara? Fiquei pelado. Eu tirei a camiseta e o povo começou... Uh, uh. Falei, nossa, eu tô... Sorrei, estourei. Estourei. Arrancou a roupa. Tirei a camiseta, o povo gritando. Falei, tira a calça. Aí eu... Arranquei assim. Tirou a calça. Aí tira a cueca. Falei, ah, foda-se. Nossa, você tirou a cueca também? Tirei tudo. Puta, que pariu. Tirou até cueca. Negocinho assim de laranja. Oh, ei, rapaz. E por exemplo, já que você falou desse negocinho assim meio de lado, é... Por que que chama? Então, será que é por isso que chamam você de jegue? Ah, eu sei nada pra comentar. Não vou falar nada. É, fala. Vai pagar a minha fala. O problema foi que o quê? Eu tirei uma foto. Estava chegando na academia. Eu estava de moletom. E eu treino sem cueca. Não uso cueca. Eu não gosto de cueca. E assim... Não usa cueca? Eu não gosto de cueca. Eu acho que a cueca ela aperta demais. Eu não gosto. E eu estava meio animadinho. Eu estava meio animado. É, eu estava meio animado, assim. Aí o que aconteceu? Uma coisa leva a outra. Fui tirar uma foto. Estava de frente pro espelho. E apareceu uma... Uma lombada ali. Uma lombadinha de canto ali. Eu estava focado no braço. Estava preocupado com o braço. E acabou mostrando a terceira perna. Acabou-se com a minha vida, rapaz. E aquela pegadinha que a Ludmilla pegou, ele também estava meio alegre assim ou não? Mas como é que você viu isso aí, rapaz? Foi ser semana agora. Eu estou falando pra você que eu sei de muitas coisas. Rapaz, deixa eu te contar esse negócio. Esse negócio da Ludmilla foi complicado. Conta. Na verdade, eu estava dando moeda pra aquelas bailarinas. Bailarinas bonitas, hein? Aí o que aconteceu? Eu estava tranquilo. E ela falou assim... Sobe no palco aquele rapaz de azul ali. Sentei na cadeira, fui lá e... Cheque! Falei, nossa! Aí veio a primeira dançarina. Aí dançou e rebolou e veio, empinou e jogou a cara na minha bunda. Que merda, hein? A cara na minha bunda. Sabia não? Errou! A cara na minha bunda. Falei, meu Deus! Aí veio a segunda. A segunda jogou as pernas. Já viu aquela música? Não. Tudo. Isso, aquela música do cara que pula assim. Tocando as poças. É. A mulher fez aquilo no chão. Ela fez aquilo, voltou, esfregou a bunda na minha cara, voltou, bateu a perna e saiu. E aí eu falei, pronto, já passou o pior, né? Ah, me veio aquele pedaço de chocolate maravilhoso, belga. Me veio aquela morena olhando pra mim e falei, senhor, tô na roça, minhas armas. Aí ela me regaçou com tudo. E daí ela veio aqui, colocou a mão aqui, colocou a mão aqui, colocou aqui, falei, vai parar, né? E o povo começou a gritar. Aí colocou aqui, daqui a pouco ela fechou a mão e deu no mês, senhor. PÁ! Falei, nossa! Aí despertou. Aí a hora que ela fez isso, aí acordou. Aí eu fechei a perna, assim, porque... Você falou, pronto. Não, porque realmente ele foi... Aí pronto, é. Aí ele foi puladinho, assim, aí eu fiz assim, eita, rapaz. Ficou com vontade de pegar ela? Fiquei. Ficou? Ah, fiquei demais. Ficou mesmo? Nossa, demais. Vamos fazer um bate-volta? Agora. Eu te pergunto e você tem que ser bem rápido. Eu te pergunto e você tá na lata. Um sonho? Ser um cantor conhecido internacionalmente. Comida? Carne. Bebida? Sucos naturais. Medo? E ficar sozinho. Seu signo? Meu signo, eu sou gêmeos. Gêmeos? Sou gêmeos. Esporte? Eu gosto de academia. Academia. Academia, demais. Você gosta de levantar ferro? Adoro, cara. E gosto muito de luta também. De luta? De luta. E eu também pratico tiro. Você não tem medo de... Tipo assim, você tem um rostinho bonitinho aí. Boiola. Você não tem medo de levar porrada na cara? Eu saí do Muay Thai por esse motivo. Eu tô no meio de uma brincadeira, sem querer, o cara me deu um soco no olho. Oxô. Pra fazer o show com os olhos roxos. E você fez? Fiz, uai, mas claro. Nunca na minha vida eu... E explicou pro público? Expliquei, falei que foi minha mãe que tinha me batido. Coitado da mãe. E a sua mãe te acompanha em tudo, né, cara? Minha mãe viaja comigo sempre. Olha, eu já avisei, já deixo bem avisado. Minha mãe não foi viajar comigo, eu não vou. Qual o seu nome pra você aqui? Ô, rapaz! Família. Família, cara. Minha base. Uma pergunta que eu vou fazer, eu tenho que fazer, cara. Você tem que falar. Conrado e Alexandro. Cara, anjos na minha vida. Assim, eu saio do escritório do Conrado Alexandro por motivos pessoais e motivos também que... Não foi uma intriga, não foi uma... É, não foi uma intriga, foi uma troca de... Legal. Fiquei louco. Ah, tchau. É... Desculpa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Calma aí, calma aí, calma aí. Fãs? Fãs, meus amores, minhas paixão. Se você não fosse músico, você seria o quê? Bombeiro. Bombeiro? É, não fosse bombeiro. Chama um bombeiro. Bom, e você talvez não cante a música romântica porque talvez falam que você parece demais com um certo artista e que talvez você cantando romântico, talvez pareça ainda mais com esse artista. Vamos falar, Luan Santana. Luan Santana? Porra, rapaz. Não, não é verdade. Porque você tem uma voz, né? Antes, como você gravou, até o... Vou tomar uma. Sim. É, tanto a imagem, né? Visual como a voz, é Luan Santana. Parece bastante, né? Então, eu vou falar pra você. Não. Na verdade, não. Porque assim, eu já tentei correr desse negócio do Luan Santana. Eu já tentei sair fora desse negócio do Luan Santana. Mas aonde que eu vou, esse negócio do Luan Santana me persegue. Persegue. Então, eu fiz o quê? Eu agreguei isso à minha vida. Em vez de eu tentar fugir, ficar gastando energia, tempo, que paciência. Falei, ah, foda-se. Eu pareço mesmo o Luan Santana. E aí? E aí? E aí, cantar. Ele conversando. Você vê que ele conversando normal. A voz dele é muito similar à do Luan Santana. Ele conversando normal. Não tá forçando. Então, assim, não. Eu falei, foda-se. Vou fazer o quê? Ai, Deus fez desse jeito. Não fui eu que falei assim. Ah, eu vou virar cantor porque o Luan Santana parece cantor. Não. Você já chegou a se inspirar, pelo menos. Cara, demais. Isso aí sim. Isso aí eu falo tranquilamente. Eu fui no Faustão. O Faustão fez essa pergunta pra mim. Falou. Tanto que aí, quando a gente foi no Faustão, a gente não foi pra imitar o Luan Santana. A gente entrou, eles entraram em contato com a gente e falaram assim, olha, a gente procurou vários covers do Luan, a gente não conseguiu achar um cover parecido o suficiente como você, normal, parece com ele. Você aceitaria vir fazer pra gente uma homenagem ao Luan Santana? Eu falei, claro. Luan Santana, pra mim, no começo da minha carreira, ele foi a inspiração pra mim. Que história é, acho que você é muito biscate. Ah, eu sou uma quenga. Você é louco, cachoeira. Eu falei, biscate, você já veio com quenga, tá vendo? Não, mas eu sou uma quenga mesmo. Porque no show, eu danço muito. Eu jogo mulher no palco, mas eu não deixo ela dançar sozinha no palco. Ela tem que dançar agarrada em mim, sempre. Então ela dança agarrada em mim, e a galera, tipo assim, isso começou com algumas fãs minhas, tipo assim, nossa, aí, eu não acredito que você tá fazendo isso com a gente vendo. Então, que lá na cidade do Paraná, tem fã minha que quando vai no show, a hora que começa a música aniquilada, que é o momento que sobe a mulher, elas encostam. Elas não assistem, elas não assistem, cara. E vem cá, e você dança com elas, e teve uma pessoa que te ensinou a dançar. Mariano, cara, no show que ele fez um arama lá. Até o chão, até o chão, até o chão. Dança, você aprendeu a dançar com o Mariano, tem que dançar agora, vai até o chão, vai, 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 vai. Não faz o irmão, velho. Eu tô tendo que morrer nesse, velho. Aê, vai lá, vai lá, vai, solta aí, pô, hein. Ele é todo sexy, né? Ele é todo sexy. E ele é assim, ele tá treinando. Rapaz, do céu, o homem, ele, 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 ele normal, o normal dele, ele tá sensualizando. Ele foi treinar, aí toda, a academia toda parou pra ver ele, né? O homem chegou, chegou, tava todo mundo lá quentinho. Rapaz, ele ia pegar os pesos, ele jogava o cabelo pra trás dele, ele fazia assim. Fala, gente, do céu. Como é que ele fazia? Fala, gente, esse homem quer comer os pesos, não pode. E eu mó duro, mó durão, subi no palco pra dançar de um darerê, cara, mó duro. Aí ele pegou e falou assim, cara, não é por, mas humildaço. Ele falou assim, cara, não é por nada, não, mas posso te dar só um conselho? Eu falei, pode, vai. Ele falou, ó, você coloca a coxa assim, abre mais as pernas aqui, esquece disso aqui. Você vai mexer só assim. Você mexe só assim. Ah, vai. A hora que ele falou isso, ele ainda foi na minha frente, ainda fez. Falei, cara, eu variando, não tá me ensinando a dançar, é mentira. Aí depois disso eu peguei gosto pra dançar. Você pode usar pras menininhas? Ah, cara, eu treino meu corpo, eu sofro, eu faço dieta, eu me privo de comer coisa, eu me privo da minha vida, eu não fico dormindo tarde fora de show. Eu faço as minhas coisas, por quê? Porque eu quero ter um corpo bom. Pra quê? Pra eu poder tirar a camisa e mostrar. Pra eu poder tirar a camisa e mostrar. Aí vem uns caras do Minimi que ficam, ah, você tá exagerando, você tá fazendo, você não é gogoboy, você não é prostituta. Mas rapaz, vai tomar no seu nariz. O corpo é meu, eu mostro pra quem eu quiser. Tá certo. E foda-se. Deixou o saco, eu mostro a bunda no meio do show também. Pronto. As pessoas têm esse negócio de querer ficar... Cuida da sua vida. Cuida da sua vida, vai. Eu gostei, cara. Puta, eu gostei pra caramba do Henrique. Da barba? É. Nossa. Vai tomar no cu. Mano, você botou no cu. Cara, gostei pra cacete lá. É bem isso mesmo. É assim, porque a gente é público, a galera acha que pode se intermeter na nossa vida e falar o que quiser. Que por a gente ser público, a gente tem que ficar quieto, porque senão a gente não é humilde. É. Rapaz, Deus deu a vida pra cada um. Se você quer mais que uma, você compra um gato. Lógico. Tem sete pra você cuidar. Você já pegou fã? Já. Ixi, Maria. Pega de... Ô, rapaz. E é solteiro? Eu sou. Ah, hoje eu não durmo sozinho. Vai dormir com alguém. Ah, hoje eu não. Não, mãe, como fica? Ah, não. Amanhã. Tá no outro quad dela. Ah, tá no outro quad dela. Olha aí. Então as fãs, todas, todas têm chance. Mas, gente, ó. Eu já vou avisar pra vocês. Não é que eu vou dormir acompanhado. Porque assim, eu necessito de uma massagem pra dormir. Então, eu preciso só da massagem pra dormir. Só da massagem. Uma pessoa vai lá, faz a massagem. A gente dorme quietinho. Dorme quietinho. Acabou. Não dá muito trabalho, não. Não, não tem. Então tá aí. Tá explicado aí, né? É. Precisa achar que eu não preço. Mas é bem isso, pessoal. Algo que aconteceu assim, inusitado no palco. Inusitado no palco? No palco. Eu fiquei com pepe duro. No palco? No palco. Puta, e o cara não usa cueca. E ainda tem pepe duro no palco. Apelido de jegue e ainda sem cueca. E o que você fez? Cara, eu fiquei super sem graça porque o cara que tava na frente do palco, quem viu na verdade, explícito assim, foi a mulher dele. E ele tava do lado dela. Ele é aquele tipo de casal que vai, aí abraça a mulher assim, fica assim. A hora que ela viu, ela fez assim. Tipo, uma reação de uma mulher. Ela fez assim, igual a reação de um homem. Ela fez assim. Aí o namorado dela fez assim pra ela. Aí eu, sempre... Porque não é eu que escolho a mulher que sobe no palco. Não sou eu. Quem escolhe é a produção. Mentira. Por cagada do universo... Você não fez isso não, velho. Não, não fui eu, cara. Por cagada do universo, o meu, o meu segurança, ele escolheu a mulher pra dançar no palco. Pô, daí deu merda. Em vez dela, velho, ter falado assim, não, não vou, meu mar... Não, ela falou, vou. Aí essa mulher subiu no palco, eu coxei essa mulher e coxei, e coxei. E ela coxou. E com pepe duro. E ela coxou. Não acordou do nada. Ele olhou... Thunder. Thunder, e foi. Não, não é tanto. É. Aí ela pegou e coxou. Rapaz, hora que ela desceu do palco, a gente teve que dar uma segurada no show. No camarim, já teve alguma fã que fez assim algo muito doido? Que você falou assim, sem ser essa aí. Mas, claro. Meu Deus. Será que pode? É pra maior aqui? Pode, pode, pode. Ah, então beleza. É que assim, uma vez uma menina chegou no palco, e ela falou assim pra mim, olha, eu te quero. Aí eu falei assim, moça. Que moça, moça direta, né? Como você é direta? Aí o segurança fragou, chegou em mim, deu um toque na minha coxa, falou assim, ó. Seguinte, foi a minha mulher que o cara de ontem pegou. Aí eu fui lá de mansinho, falei, moça, não vai dar, tem que ir embora, porque aí eu não vou pegar a barba dos outros, né? Ah, ninguém gosta. Mas mesmo assim, uai, se essa mulher não escovou o dente aí de ontem, ela virou de costas, simplesmente, ela olhou pra mim e falou assim, você vai mesmo negar isso aqui? E levantou o bicho dela pra cima, e eu falei, nossa, senhor, agora que eu não te pego mesmo. É porque... Agora, não. Rapaz, a mulher fez um negócio desse, você é doido, menino? Como é que você pega um negócio desse? Perde o tesão. Não, mas acabou. Não. Mulheres, é o seguinte, você tem que entender que o homem não gosta desse negócio também, assim. Você tem que ter a sensualidade, né? A roupinha sensualzinha ali, conquistando olhares, né? Você sabe assim, sabe aquele portão fechado que não tem muro? Entendeu? Isso, é. Aquele portão fechado, mas não tem muro. Você é, mas você tá ali, entendeu? Bom, nós chegamos aqui então hoje no banco de trás com Ítalo Fernandes. Eu. E nós, não, é de que de costume, a gente tem aqui um frisante, né, tal, mas a informação, o Ítalo não deve, cara. Aguita. Tá, mas aí ele falou abertamente aqui, você viu, nem precisou de álcool. É, isso é importante, eu acho muito bacana isso aí, porque tem pessoas que precisam beber pra soltar. Certo mesmo? Se você não soltou, é, ó, entendi, meu irmão. Não me recorde, se eu beber, se eu tava lascado. Ítalo. Um abraço, cara, brigadão, sucesso pra você sempre aí, tá bom? Tudo de bom pra você aí. Agradeço demais. Obrigado aí, legal essa plataforma que você oferece aí pra galera e muito legal no banco de trás. No banco de trás. Muito legal mesmo. Adorei participar hoje, cara. O banco de trás. O banco de trás.